Vamos trazer um recado importante do nosso parceiro. Desde a residência do produtor, insumos, máquinas e equipamentos para cultivo das atividades agrícolas, um seguro confiável pode garantir até a vida da planta para eventos de granizo e geada, por exemplo. Além disso, podem ser contratadas coberturas adicionais para perda de produção futura e custeio de tratamento fitossanitário. Pensando exclusivamente no produtor rural e neste ouro chamado café, a MAFRE, presente no país desde 1992, com atuação em todo o território nacional, criou o Cafezal Seguro, fornecendo soluções de seguros desde o grão no campo, através dos seguros para lavouras até o patrimonial, com soluções para danos aos prédios, máquinas e implementos agrícolas. A empresa faz parte de um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro.